Que esse lucro seja... This is the revolution. O Growler é o consumo responsável e mais barato. Não tem rótulo, não tem tampinha, não tem vase. Direto do tanque pra sua casa. Tem de 1, 2, 3 e 5 litros. É cerveja fresca, cerveja viva. Como vinho pro tanque. Amigo, o que você acha do Growler? Cara, eu acho excelente. Uma garrafa retornável, não tem resíduo. Dá pra você levar pra sua casa. Eu compartilho da ideia. Acho que todo mundo devia participar e vim aqui pra Body Brown. Pegue seu Growler, tome em casa e seja feliz. O Growler é uma ótima oportunidade de você se reunir com seus amigos e tomar uma cerveja de qualidade. Então é isso pessoal, a cultura sustentável e responsável do Growler. Você tomar com seus amigos no churrasco uma cerveja viva. Fresh. Pera aí, pera aí. O diretor ficou maluco. Quem comprar agora, na pré-venda, vai levar o nome personalizado no Growler. É isso mesmo, diretor? É isso mesmo. Quem comprar agora, na pré-venda, aqui ó. www.bodybrown.com.br barra loja, vai levar o... Três vezes no cartão. O diretor é maluco, já tinha feito um preço especial na pré-venda. Três vezes no cartão. E agora deixa você personalizar o seu Growler. Pera aí, pera aí. Não, quem retirar o Growler aqui na Blood Brown, comprando na pré-venda na loja, ainda vai levar o Growler cheio. Você não é daqui? Tudo bem, por questões de segurança, o Growler vai vazio. Mas o frete é grátis. Compre hoje, compre agora. Três vezes no cartão. Isso mesmo, três vezes no cartão. Preço especial pra você, com a sua personalização no Growler. E ainda se retirar aqui um Growler cheio. Pod Brown, vocês estão malucos.